Trinta dias hoje pra começar o Oktober e o BG já faz a festa, faz o esquenta aí a trinta dias da nossa Oktoberfest. O que você tem agora pra nos apresentar, Fran? Rodrigo, tem várias novidades nessa Oktoberfest. Claro que uma delas vai ser no desfile, né? Os carros alegóricos, alguns deles novos, como esse aqui, ó. Agora, falar o nome dele que não é fácil. Bierhauptstadtwagen. Ai, 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 será que eu falei certo ou errado? É o carro da capital brasileira da cerveja, idealizada pelo seu Carlos Alberto Pintarelli, que tá comigo. Vamos lá, seu Carlos, falei certo o nome? Falou, perfeito. Então, a perfeita Frida. Antes de entrar ao vivo aqui, ele me ensinou, né? Porque tem o Bier, tem o P, T, S, E, é complicado, né? Mesmo pra quem fala alemão, porque é um palavrão, né? Mas fala bem, porque fala da nossa capital da cerveja, um símbolo agora da nossa cidade. É um símbolo da cidade. Boa tarde a todos aí, Rodrigo, nosso especial abraço integrante também do nosso grupo, né? E olha só, cerca de 70 integrantes que vão desfilar, claro que só alguns vieram aqui hoje, né, pra fazer o brinde aí com a gente. Tem, inclusive, dança, porque eles vão, claro, passando na festa e vão animando, que esse é o objetivo, né? Tá na festa, tá no desfile e animar a galera. Esse é o objetivo, a história do nosso carro, desde 2011, quando nós fundamos uma confraria que se reúne aqui toda semana, chamada confraria 0357, e dali nós tivemos a vontade de participar também do desfile do Oktoberfest. E juntamos esse grupo de 70 integrantes e hoje temos a realização do nosso carro. Participamos da licitação aqui na Vila Germânica, através da Secretaria de Turismo, né? E tá aí esse belíssimo carro e vamos aos desfiles. Que bom, que bom. E agora a gente já tem música, porque a gente não pode encerrar esse Vivo Sem Música, com a Banda do Barril. Rodrigo, vamos um pouquinho ouvir, vamos. Faltam 30 dias pra Oktoberfest, animação, a gente tá na expectativa e tenho certeza que muita gente que tá em casa também tá na expectativa gostosa. E é assim que a gente vai ficando por aqui, com música da Banda do Barril. E essa galera aqui, que não poderia faltar, estamos na capital brasileira da cerveja. Tem também brinde, tem brinde? Tem sim, senhor, fazendo o nosso brinde aí. Fala a verdade, Rodrigo, o coração já tá acelerando, hein? E muito, e muito, Fran. Olha, é de arrepiar, né? Quando a gente já vê aqui a Banda do Barril, né? Tocando, fazendo esse show aqui ao vivo pro Balanço Geral Blumenau. Obrigado, pessoal, do Bierhaus Top Wagen, o carro da capital da cerveja. Família Pintarelli sempre, né? Presente aí também nos eventos, show de bola. E obrigado ao Marquinhos, né? Esse aqui é campeão, Marquinhos, nosso vocalista. E toda a equipe aí da banda, né? Da Banda do Barril tradicionalíssima. Valeu, pessoal, do carro da cerveja. E olha, a nossa equipe do Balanço Geral, a nossa NDTV vai dar um... Olha, pensa numa cobertura que vem por aí na nossa Oktoberfest. A 37ª edição é histórica depois da pandemia, dois anos sem acontecer, né? Então, realmente, a gente tá preparando uma cobertura muito forte pra todo o Brasil. A gente vai mostrar na tela da Record TV a nossa Oktoberfest Blumenau. Valeu, pessoal! Viva a nossa Oktoberfest! Tá logo aí! 30 dias pra começar a festa. Obrigado mais uma vez o Bierhaus Top Wagen e também a Banda do Barril ao vivo aqui no nosso BG.